Quatrocentos anos de favela Como ela arranjou o moço da cidade Hoje ela tem vida melhor Quatrocentos anos de favela E eu só levando a pior Quatrocentos anos de favela E eu só levando a pior Vai favela Vai favela Barracão de zinco perfurado Quando sobe duro, mundo molhado De sofrer eu já estou cansado Vivo tão sozinho, abandonado O meu barracão é tão triste é só saudade Saudade, saudade O meu barracão é tão triste é só saudade Saudade, saudade Quatrocentos anos de favela Sem água, com mágoa Quatrocentos anos de favela Sonhando com ela Arranjou o moço da cidade Hoje ela tem vida melhor Quatrocentos anos de favela E eu só levando a pior E eu só levando a pior Quatrocentos anos de favela E eu só levando a pior Quatrocentos anos de favela E eu só levando a pior Quatrocentos anos de favela Eu vou te dar Eu vou te dar a mão Pra te puxar Da lama onde estás caída Tu és a flor do lodo em minha vida Teu nome é mulher fingida Dentro da noite eu vi A tua voz a me chamar Pedindo pra te socorrer Aqui estou pra te prestar Mais um favor Mas entre nós Tudo terminou Na hora do teu desespero Me procuras Não quero o teu mendigo amor Nem tuas juras Eu quero apenas Evitar o teu suplício Perante Deus estou fazendo O bendício Vai pro lodo E não tornes a cair Nesse tristonho Lama sal É simplesmente Um conselho De um velho amigo Que não quer Teu mal Dentro da noite eu vi A tua voz a me chamar Pedindo pra te socorrer Pedindo pra te socorrer Aqui estou pra te prestar Mais um favor Mas entre nós Tudo terminou Iluminou Juntos 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 Cardo Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor, eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor, eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Vivo samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor, eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Mas no samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país Vivo samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Eu sou o samba O morro é assim A tristeza lá não mora A viola muitas vezes é quem chora Quando cantando alegremente O morro é assim É tudo diferente Amanhece a batucar, anoitece a cantar O samba como o vente Que mexe com a gente Que lá se vê Nossa cidade iluminada Aqui em baixo Ouvimos nossa batucada Pois onde nasce o samba Onde morre o samba Era Lá tem estrelas Lá tem no ar Lá tem no ar Lá tem no ar RELESt...... E Lá tem no ar O momento é assim É tudo diferente, amanhece a batuca, anoitece a cantar, o samba como o vende, que mexe com a gente. E lá se vê, nossa cidade iluminada, aqui embaixo, com o vindo rosa barucada, onde nasce o samba, onde o mal é o samba. É vá, lá tem estrelas, lá tem no ar, vamos pro novo, vamos sambar. Vem, vem, o amor é tão lindo, vem, vem, abraçar-me sorrindo. Eu sei que a lua vem nos estirar, as estrelas no céu vão brilhar, nessa noite de festa. Vem, vem, o carnaval é que resta, e vamos sonhar, e cantar o tempo antigo. A noite é uma mulher e vai chorar chuva de prata, cantucinha serenata. Se você não vier, as estrelas vão sumir, e a lua vai fazer, cara feia pra nós dois. Vem, que eu quero um beijo agora, antes de romper a hora, e a tristeza vem depois. Vem, 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 que o amor é tão lindo, vem, vem, abraçar-me sorrindo. Vem, 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 o carnaval é que resta, e vamos sonhar, e cantar o tempo antigo. A noite é uma mulher e vai chorar chuva de prata, dando fim, a serenata. Se você não vier, as estrelas vão sumir, e a lua vai fazer, cara feia pra nós dois. Vem, que eu quero um beijo agora, antes de romper a hora, e a tristeza vem depois. Clementina de Jesus é minha mãe, é minha mãe. Minha Santa Clementina de Jesus é minha mãe, é minha mãe. Minha Santa Clementina, milagrosa minha mãe, é minha mãe. Uma saia verde e rosa minha mãe, é minha mãe. A bênção mãe Clementina, é minha mãe. Rogai por nós, Clementina, é minha mãe. Cantando tu és divina, meu amor, qual uma flor. Na Umbanda tu és de Deus nosso Senhor, é minha mãe. Salve o teu jorixado, o teu povo baiano, o teu candomblé, o teu povo africano. Tua criançada, teu anjo da guarda, que a senha seja a mãe. Salve a cruz da nossa igreja. Em teus passos, salve o teu guia de luz. Em teus passos, dorme o meu menino Jesus. Em teus passos, dorme o meu menino Jesus. Clementina de Jesus é minha mãe, é minha mãe. Minha Santa Clementina, minha mãe, é minha mãe. Clementina, milagrosa minha mãe, é minha mãe. Uma saia verde e rosa minha mãe, é minha mãe. Clementina de Jesus é minha mãe, é minha mãe. Minha Santa Clementina, minha mãe, é minha mãe. Clementina, milagrosa minha mãe, é minha mãe. Uma saia verde e rosa. Venguele, Venguele, Venguele o mamãe simbol, Venguele. Venguele, Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Ismael Silva do Estácio. Venguele, Cartola, Ciro Velveira, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça e Padeirinho da Mangueira. Venguele, Sr. René de Vila Matilde, Adonirama Rosa e Paulo Ranzolini do Gostoso Samba de São Paulo. Venguele, Lopsínio Rodrigues, Capiba do Recife. Venguele, Batatinha, Cavação de Oixote, Mãe Menininha do Gantoá e Tchão Mantoíça da Bahia. Venguele, Azequete que nos deu essa oração. A mãe Clementina de Jesus. Venguele, Aníba Rosso, Lamartine Barbo, Lando Silva, Francisco Alves. Venguele, Dalva de Oliveira, Elisete de Cardoso, Clara Nunes, Aniceto e Mestre Funelo do Império Severo. Venguele, Dona Zica, Dona Neuma, Tia Alice da Madeira, Dona Ivone Lara, Paulo Brasão de Vila e Jabel. Venguele, Vinícius, Ciro Monteiro, Léo Rosa, Tom Jobim, Geraldo Babão. Venguele, Rosário Rei do Baião e Jackson, o Rei do Ritmo do Brasil. Venguele, a Casa da Majoara, Venguele, a Música Popular Brasileira e todos os santos e mitos da nossa história musical do Brasil. Venguele, Nadir daí! Venguele, Venguele, Venguele. Venguele, ifenguele,ギto. Venguele, Venguele,овensi, Venguele,Venguele, Venguele, Venguele, Zacha, Zacha, Zachaancia. Com um beijo e com aquela flor Eu confesso que chorei Depois que me apaixonei Tudo acabou A alegria do palhaço mora pouco Muito pouco, louco pouco Só três dias ele tem Vou me divertir também Vou plenar com você, meu amor Meu sonho é me dar um beijo E depois uma flor Meu mundo a sorrir pra nós dois Dê-me o seu telefone Que o resto eu conto depois Com um triste adeus agora vou-me embora Você chora Eu também Carnaval é assim Carnaval é assim Ninguém é de ninguém Carnaval é assim Carnaval é assim Ninguém é de ninguém Assim nasceu o nosso amor Eu lhe dei um beijo e uma flor E jurei um grande amor sem fim E você disse que sim Assim morreu o nosso amor Com um beijo e com aquela flor Eu confesso que chorei Depois que me apaixonei Tudo acabou Com um beijo e com a força O amor É só que me apaixonou Seiche melhor Uma volta Antes do meu casamento De abandonar a boemia E na despedida de solteiro me acabei A rapaziada não faltou E eu vibrei quando voltei Abri meu peito, dei a ela o coração Mas eu tropecei na minha definição Dois meses depois do laço matrimonial Aí eu me dei mal Dois meses depois do laço matrimonial Aí eu me dei mal Chorei, como eu chorei Quando vi meu barraco cercado no morro Pelos homens da lei Chorei, como eu chorei Quando vi minha nega com outro malandro Nem acreditei Quando vi minha nega com outro malandro Nem acreditei Eu tenho um samba que estou cantando no Rio de Janeiro Todo lugar que eu vou, roda de samba No Portelão, às sextas-feiras, tem roda de samba No Isabel, às segundas-feiras, tem roda de samba No Opinião também, roda de samba, às segundas-feiras Todo lugar que eu chego, que canto esse samba Todo mundo vem na boca comigo Chama-se Desquite O nome do samba Está pegando, vou gravar agora Pela som livre também Diz assim Quando a gente canta uma música assim Que o artista não conhece, violonista Eu só quero desculpar Dos tropeços aí Porque você sabe que Pela primeira vez assim Nunca a pessoa pode chegar, se ligar Então, vê se você se liga nessa agora É só maior Ela chorava A noite inteira Quando eu voltava Do ensaio da mangueira Ela chorava A noite inteira Quando eu voltava Do ensaio da mangueira E dizia Meu neguinho Há uma semana que eu durmo tão só Seu lar é o boteco com a sua cuvinha A sua viola não toca sozinha E dizia Meu neguinho A sua neguinha tem muito apetite Trazei com meu advogado Trazei com meu advogado Agora acredite O doutor juiz já me deu o desquite Ela chorava A noite inteira A noite inteira A noite inteira Quando eu voltava O doutor juiz já me deu o desquite Ela chorava A noite inteira Quando eu voltava Foi ela Quem quis partir Foi ela Quem quis descer Deixou-me Deixou-me Aqui no morro Deixou-me Sem dó Sem dó A sofrer O meu Tandorim Eu furei O meu Violão Já quebrei Não posso Contar as lágrimas Que tanto Deixou-me O meu Barraco Coitado Está quase caindo O poço Já secou E a criação Está sumindo Os móveis Estão bem Empoeirados Na mesa de camiseira Vejo o retrato Dela Descontado Foi 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 Não Voltou Sem ela Não há mais samba No morro Tudo para mim Se acabou Sem ela Não há mais samba No morro Tudo para mim Se acabou Se acabou Sem ela Não há mais samba No morro Está quase caindo O poço Já secou E a criação Está sumindo Os móveis Estão bem Empoeirados Na mesa de camiseira Vejo o retrato Pernas Descontado Foi 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 Não Não Voltou Sem ela Não há mais samba No morro Tudo para mim Se acabou Sem ela Não há mais samba No morro Tudo para mim Se acabou Se acabou Se acabou Tudo para mim Se acabou Tudo para mim Boa noite gentilíssima Posso me entusiasmar? Deus faz E a natureza conserta A Ana Botou panca É que ela não sabe Que eu sou um parafundo apalado Muito tenho batido Pouco tenho apanhado Dou pancada no centro Meu endereço é parte peruxa a hanco O que juntou Guanta E ela E Enquilou E E ma Aprende Reconda Pag Teu Resto Não entendi para ela, morena vem me ensinar, morena vem me ensinar, morena chega pra cá, morena, morena vem me ensinar, mexe-me como um veja, mas ela vem me deu. Música Morena vem dar o seu amor Música 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 Quando preciso de um táxi, faço sinal, olhas para o outro lado, aí é que a vaga vira boi. Fico muito invocado, mas no fundo eu te dou razão, sei que não fazes por mal, a cara da gente não diz quem é o marginal. A cara da gente não diz quem é o marginal. A Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar, não me encontrando foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perafurbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo que zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Mas a Dina subiu o Morro do Pinto pra me procurar, não me encontrando foi ao Morro da Favela com a filha da Estela pra me perafurbar. Mas eu estava lá no Morro de São Carlos quando ela chegou, fazendo escândalo, fazendo que zumba, dizendo que levou meu nome pra Macumba. Só porque faz uma semana que não deixo uma grana pra nossa despesa, ela pensa que a minha vida é uma beleza, eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole não, entra em cana toda hora sem apelação, eu já ando assustado sem paradeiro, sou um marginal brasileiro. Se alguém me perguntar por mim, diz que foi por aí, levando violão embaixo do braço, em qualquer esquina eu faro, em qualquer botiquinho, eu entro se houver motivo. É mais um semba que eu faço, se quiserem saber, se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou do seu lado, tenho a madrugada como companheiro. A saudade me dói e meu filho me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. A saudade me dói.